Obrigado. O julgamento da BDF nº 54, concedendo a palavra ao ministro Ayres Brito. Senhor Presidente, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, senhores advogados e demais pessoas presentes, Senhor Presidente, cuida-se de arguição de descumprimento do preceito fundamental, aparelhada com requerimento de medida liminar, já vencemos essa fase. A arguição foi ajuizada pela Confederação dos Trabalhadores na Saúde, e que postula o emprego da interpretação conforme a Constituição ao conjunto normativo dos artigos 124, 126, caput e 128, nº 2, do Código Penal. Eu cito a dicção do Código Penal, mas vou me permitir a dispensa da leitura, porque todos esses dispositivos já foram lidos na íntegra, na sessão de ontem. Esse bloco normativo penal é que se afigura, acionante, como portador de mais de um entendimento quanto ao respectivo conteúdo e alcance, sendo que um deles é tido por manifestamento contrário, aspas, ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e aos direitos fundamentais, a liberdade e a saúde da gestante, Constituição Federal, e vêm os artigos. Artigo 1º, 4º, 5º, nº 2º, 6º, caput e 192. Em última análise, o que se pede quanto ao mérito é o reconhecimento da autonomia de vontade e de escolha da mulher gestante, de interromper sua gestante, de interromper sua gestação, quando lhe parecer que essa gestação não passa, digamos assim, de uma fraude, de um arremedo de gravidez, pela antecipada certeza da frustração do processo em que ela própria, a gravidez ou a gestação, consiste. Esse focado entendimento que a autora saca dos dispositivos transcritos é esse entendimento e, por ele, ela, seu nome, pretende afastar aquele entendimento, segundo o qual a interrupção voluntária da gravidez de feto amencefalo é constitutiva de crime contra a vida. Caracteriza aborto, crime contra a vida, aclare-se, não favorecido por nenhuma das excludentes de punibilidade a que se refere o último dos textos, a que me referi do Código Penal, incisos 1º e 2º, artigo 128. O que tensiona a autora, portanto, em última análise, é provocar o pronunciamento formal deste excelso tribunal quanto à precisa configuração jurídica do ato de interromper, por vontade própria, uma gravidez do tipo amencefalo, isto é, gravidez de feto, ou organismo, como outros preferem chamar, talvez mais cientificamente, que se ressinte da falta parcial e total do encéfalo. Mais tecnicamente, feto desprovido dos hemisférios cerebrais, que são a parte vital dele, cérebro, consoante definição que se lê no bojo da resolução 1752, de 2004, do Conselho Federal de Medicina, resolução publicada no Diário Oficial da União, de 13 de setembro de 2004. E o fato é que, sem a parte vital do cérebro, o ser em gestação não tem como escapar de uma fatal, aspas, parada cardiorrespiratória, ainda durante as primeiras horas pós-parto. Eu estou citando agora o primeiro dos consideranda, em latim, da resolução em foco. Um voto ontem proferido pela ministra Rosa Weber, também ficou assentado que, estatisticamente, em torno de 65% desse tipo de gravidez, a sua frustração pela morte prematura do feto ocorre, portanto, em 65% dos casos ainda intrauterinamente, e a gravidez se faz acompanhar de riscos incomuns para a gestante. A Procuradoria Geral da República, ontem, fez o seu dotíssimo pronunciamento, conclusivamente, pela procedência da arguição de descumprimento do preceito fundamental, número 54, mediante a técnica de interpretação conforme àquele dispositivo que comporta interpretação conducente à criminalização desse tipo de interrupção de gravidez. O que me incumbe agora, Sr. Presidente, é remarcar o fato de que a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, passa pelo, farei rapidamente, passa pelo antecipado enfrentamento da questão de ordem que a própria Procuradoria Geral da República suscitou. A questão de saber se procede ou não procede é a alegação preliminar de que a DPF subjúdice carece do pressuposto lógico da existência de um conjunto normativo penal suscetível de interpretação conforme. Ontem, no menos de 8 voto do ministro Ricardo Lewandowski, sua excelência, entendeu que não cabe aqui a técnica da interpretação conforme pela universidade de entendimento de todo esse conjunto normativo penal, universidade que se traduz na criminalização e apenamento de toda a prática abortiva que não as expressamente ressalvadas pelo inciso 1º e 2º do artigo 128 do código penal. Gravidez que vinha a colocar a gestante em sério risco de vida, chamada de, portanto, legitimadora do chamado aborto terapêutico, o que seja resultante de estupro. não seria um aborto mais do tipo justificado por sentimentalismo, por solidariedade com a situação de violência suportada pela gestante, com que o voto do ministro Ricardo Lewandowski que coincide às inteiras, por completo, com a interpretação da Procuradoria-Geral da República, quando da propositura da DPF. Por não, excelência. Eu, claro, que além de fazer essa consideração, de uma coisa formal, eu teci outras de natureza substantiva também, avançando, inclusive, no mérito, não me limitei apenas a esse aspecto. Exatamente. Para que fique registrado. No substancioso voto de V. Exª. Muito obrigado. Bem, já avançando, eu digo que o conjunto normativo que apõe na voluntária interrupção da gravidez, esse conjunto normativo penal, que apõe na voluntária interrupção da gravidez, a tarja da delitividade, sob duas específicas excludentes de apenação, exprime um querer legislado que se me afigura um ato do poder público, dois pontos, a, de base policêndrica ou significativamente plural, b, teoricamente apto a fundamentar decisões judiciais eventualmente contrárias à defesa dos valores constitucionais que a autores constitucionais que a autora teve em mira preservar. De fato, isso aconteceu. E, letra C, regulador de matéria, essa matéria da anencefalia fetal, permanentemente aberta aos mais acirrados conflitos de opinião, conflitos, tanto jurídicos, penais e constitucionais, quanto filosóficos e religiosos, além de médicos, evidentemente. De modo a atrair a incidência do inciso 1º, a deflagrar a incidência do inciso 1º do parágrafo 1º da Lei Federal 9.829-99, assim redigido, aspas, caberá também a aguição de descumprimento de preceito fundamental quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo estadual e municipal, inclusive os anteriores à Constituição. Atendo-me ao que mais interessa, que é a polissemia ou pluralidade significativa dos dispositivos penais em causa, eu entendo que três acepções ou representações mentais ou conteúdos semânticos são passíveis de extração dos signos linguísticos em que se vaza, em que se estrutura o discurso legal. São três defensáveis significações. Ressaídas, torno a falar, dos próprios textos normativos em causa, disse bem a Procuradoria-Geral da República ainda ontem, pelo procurador que nos assiste, Dr. Roberto Gurgel. Ou seja, são significações ressaídas tão só da estrutura de linguagem de cada qual dos enunciados interpretados. E isso segundo os combinados métodos de compreensibilidade que são próprios da hermenêutica do direito, e todos nós sabemos os métodos filológico, lógico, teleológico e histórico, todos eles a incidir sobre o dispositivo objeto, sobre o dispositivo alvo, em si mesmo, isoladamente, portanto. E, assim como o método sistemático, esse já opera pela inserção do texto-alvo no conjunto da lei ou do segmento legal de que ele faça parte, panoramicamente, portanto. Essas três compreensões do mesmo grupo de dispositivos legais partem, no entanto, de um consenso quanto à definição prosaica, coloquial, do aborto. O aborto é uma realidade do mundo do ser. E, claro que, objeto, disse muito bem no seu magnífico voto, antológico voto, ontem, proferido pelo ministro Marco Aurélio, realidade do mundo do ser, transplantada para o mundo do dever ser jurídico, como conteúdo específico do Bloco Normativo Penal, que estou a comentar. Mas, prosaicamente, o aborto tem essa definição. É expulsão, expulsão provocada ou consentida do produto da concepção, com o propósito de obstar, de impedir, que ele venha a ter qualquer possibilidade de vida extra-uterina. Por isso que aqui eu citei um verbete, estou citando, constante da enciclopédia e dicionário Cougar, o AIS, editora Guanabara, Cougar, Rede Janeiro, etc. Cito a página, ano de 1994. E, dando por assentado esse prosaico entendimento do aborto, enquanto um empírico, enquanto um empírico, fazer ou agir, eu vou dedicar as próximas considerações à exposição das três mencionadas interpretações jurídicas. A primeira interpretação do conjunto normativo penal, em foco, é a de que a antecipação terapêutica do feto anencefalo é crime. É a interpretação do autor da ADPF. É crime antecipar, ainda que terapêuticamente, a gravidez de feto anencefalo, de modo a inviabilizar a formação do seu respectivo ciclo biológico. Basta o fato em si da intencional cessação da gravidez, com o feto, com o propósito de destroçar o ser que lhe serve de objeto, para que a regra legal da apenação passe a incidir. Em outros termos, essa é a tese do autor da ADPF. Para que a regra legal da apenação passe a incidir, é suficiente para a produção dos específicos efeitos da lei da criminalização do aborto a conduta provocada ou consentida com o intuito de impedir que o feto venha a concluir todo o ciclo da sua humana formação. O que implica reconhecer que a lei penal proíbe a intencional contramarcha contra a marcha nos processos intrauterinos que fazem do fruto da concepção um ser, em paulatino avanço para o momento de vida já ocorrente do lado de fora do feminino ventre. Concepção que é a pedra de toque da questão. Sob o fundamento de hospedar-se nela, na concepção, o próprio início de toda a vida humana, embora em estado latente. Eu aqui interrompo só para lembrar o seguinte. À luz da Constituição, e a ministra Carmen Lúcia ontem perceu considerações próximas das que vou dizer, à luz da Constituição, não há definição do início de vida. Nem a luz do Código Penal. Não se diz quando se inicia a vida humana. Eu até me permito dizer que é meio estranho, né? Criminalizar o aborto, a interrupção de uma gravidez humana, sem a definição de quando começa, de quando se inicia essa vida humana. Parece que o próprio Código Penal padece, diz ministro Celso de Mello, parece que o próprio Código Penal padece de um déficit de logicidade, de uma insuficiência conceitual. Não define quando se inicia a vida humana. A Constituição também não. Eu até fiz um jogo de palavras, me permito repetir, quando da primeira oportunidade, ministro Marco Aurélio, em que discutimos o tema, eu disse o seguinte, sobre o início da vida, a Constituição é de um silêncio de morte. Ou seja, nada disso. E nos anais da Assembleia Nacional Constituinte, houve uma proposta de, até no meu voto eu indico, de definir o início da vida na Constituição. Mas foi rejeitada essa proposta. Então, a Constituição não diz quando se inicia a vida. Daí essa discussão toda, também ontem, observada pela ministra Carmen Lúcia. E também, num jogo de palavras, eu tentaria dizer assim, é claro que toda a vida humana começa com a fecundação de um óvulo, para a formação do que se tem chamado de zigoto, que é o embrião dos primeiros cinco dias para alguns, dos primeiros quatorze dias para outros, numa vida humana que não se inicie por essa fecundação, pela irrupção do zigoto, digamos assim, como resultado da fecundação de um óvulo feminino por um espermatozoide masculino. Mas não é possível confundir embrião de vida humana com vida humana embrionária. O zigoto ainda não é uma vida humana embrionária. É apenas um embrião de vida humana, que só se torna vida humana embrionária depois de passar por uma metamorfose. E essa metamorfose constitutiva da vida humana não se dá fora do útero, porque o embrião, cientificamente, não é autoconstitutivo. A constitutividade vital do embrião está nessa entidade mágica chamada útero. É nesse ponto que a mulher se assemelha, para quem acredita em Deus, ao próprio Deus, porque somente ela pode gerar dentro de si uma criatura verdadeiramente humana. Ela, enquanto criadora, e o produto da concepção, depois de uma certa metamorfose, como criatura igualmente humana. Enfim, latência dessa vida, que, numa ponderação de valores, passa para ponderar sobre qualquer outro interesse ou bem jurídico, por acaso, alegado pela gestante. É a tese da DPF. Sempre ressalvadas as duas mencionadas hipóteses de exclusão de punibilidade. Que nem por se encontrar em estado de gravidez, a mulher, ela se torna proprietária do ser que lhe anima o ventre. dando o constante, o permanente, o recorrente apelo a dois caracterizados de diplomas normativos. O Código Civil Brasileiro, que, para fim de sucessão hereditária, põe a salvo os direitos do nascituro, artigo 2º, e o Pacto de São José da Costa Rica, assim formalizado em uma de suas cláusulas. Toda pessoa tem direito de que se respeite sua vida. este direito está protegido pela lei. E, em geral, a partir do momento da concepção. É o artigo 4º, nº 1, citado em candentes escritos de cunho antiabortivo, da autoria do cardeal feminista Eugênio Salles, e eu cito aqui o texto e o veículo em que foi publicado esse artigo. Bem, a segunda intelecção do mesmo conjunto normativo penal é mais sutil, é mais discursivamente sutil. É a seguinte, e foi aperfilhada pelo ministro Marco Aurelio, no que foi acompanhado, pelo ministro Luiz Fux, pela ministra Rosa Weber, ministro Joaquim Barbosa, ministra Carmen Lúcia. Inexiste o crime de aborto naquelas específicas situações de voluntária interrupção de uma gravidez que tenha por objeto um, aspas, natimorto cerebral. um ser padecente de inviabilidade vital. Expressões, aliás, figurantes da resolução 1752 do Conselho Federal de Medicina. Expressões ali empregadas no plural para os casos de anencefalia fetal. Quero dizer, o crime deixa de existir se o deliberado desfazimento da gestação não é impeditivo da transformação desse organismo, ali que ali se desenvolve, uma pessoa humana que se dote, uma pessoa humana em sentido, digamos, biográfico. se o produto da concepção não se traduzia em um ser a meio do caminho do humano, mas isto sim, em um ser que de alguma forma parou a meio caminho do ciclo, do próprio ciclo do humano. Um ser, ou seja, não há uma vida a caminho de outra vida estalando de nova. um organismo incontornavelmente empacado ou sem qualquer possibilidade de sobrevida. Ainda uma vez, locução e tomada de um préstimo à resolução do Conselho Federal de Medicina, por lhe faltar as características todas da espécie humana. Metaforicamente, o feto anencefalo é uma crisálida que jamais em tempo algum chegará ao estádio de borboleta porque não alçará voo jamais. O que já importa proclamar que se a gravidez aspas é destinada ao nada a figuração do ministro Sepúlveda pertence. Sua voluntária interrupção é penalmente atípica. Já não corresponde a um fato tipo legal, pois a conduta abortiva sobre a qual desaba a censura legal pressupõe o intuito de frustrar um destino em perspectiva ou uma vida humana infiere informação doma imperiosidade de um conclusivo raciocínio. Se a criminalização do aborto se dá como política legislativa de proteção à vida de um ser humano em potencial, faltando essa potencialidade vital aquela vedação penal não tem como permanecer. É que vale a dizer o desfazimento da gravidez anencefala só é aborto em linguagem simplesmente coloquial assim usada como representação de um fato situado no mundo do ser que eu usei o enganamento falando. Não é aborto contudo em linguagem depuradamente jurídica. Também ressaltou a ministra Rosa Weber. Por não corresponder a um fato alojado no mundo do devocente o direito consiste. No dicionário Curvan-Ruaz a anencefalia é definida já na enciclopédia de dicionário Curvan-Ruaz página 52 como um fenômeno teratológico ou aspas monstruosidade caracterizada pela ausência de cérebro fecho aspas o que faz o fiel da balança em que se pesam contrapostos valores pender para o lado da gestante na excepção de que ela já não está obrigada a levar adiante uma gravidez tão somente comprometida com o pior dos malogros quando do culminante instante do parto para essa tese perfilada pelo ministro Marco Amélio e os eminentes ministros que seguiram sua excelência me parece que é válido dizer se todo aborto é uma interrupção de gravidez nem toda interrupção de gravidez é um aborto vou repetir se todo aborto é uma interrupção voluntária de gravidez nem toda interrupção voluntária de gravidez é aborto para os fins penais ajunte-se que essa particularizada compreensão das coisas tenha a respaldá-la a própria associação que o artigo terceiro da lei federal 9.434-97 faz entre morte encefálica e cessação da vida humana a primeira morte encefálica a servir de critério para a legitimação do transplante pós-mortem de tecidos e partes do corpo humano o professor Leandro Roberto Barroso ontem da tribuna com a fulgurança de sempre bem comentou essa bem bem fez esse paralelo entre morte encefálica como algo consequente a uma vida pós-parto e a uma situação factual de que não chega a aflamação do cérebro vale dizer vale dizer o o feto anencefalo não pode ser chamado de deficiente pode ser chamado de deficiente físico porque vale faltar a calota craniana um vazio onde deveria estar o cérebro com sua funcionalidade neural mas não se pode dizer que seja um doente mental porque ele não tem nenhum ente a mente é um dos hemisférios do cérebro não tem mente e não tem cérebro o cérebro segundo a neurociência e a física quântica é binário como tudo mais na vida tudo é dual tudo se nos dá em dicotomias em dualismos o perto e o longe o claro e escuro o largo e estreito a alegria a tristeza o amor o amor e o ódio o pensamento e o sentimento o concreto e o abstrato tudo o cérebro também tem dois hemisférios basicamente o hemisfério esquerdo é chamado de mente antigamente mente era sinônimo de cérebro depois da física quântica e da neurociência não o cérebro é mais do que a mente a mente é sinônimo de pensamento é aquele locus do cérebro responsável pela produção de um tipo de energia que todos conhecem responsável pela pelas ideias pelas pelos conceitos pelos silogismos pelas teorias pelos sistemas pelos teoremas pelas equações matemáticas físicas e tantas outras abstrações a que estamos habilitados a fazer por efeito de nossa razão e se o anencefalo é desprovido de mente esse hemisfério direito do cérebro também é desprovido do hemisfério esquerdo que é a sede do sentimento enquanto inteligência emocional lado esquerdo do sentimento produtor de energias a que podemos chamar de intuição de imaginação de contemplação de percepção instantânea das coisas que não se confunde com reflexão são os insights inovação essa coragem para sair do lugar comum e partir para o castamente novo viginalmente novo esse tipo de energia não é produzida se não pelo lado direito do cérebro de cuja falta se ressente o anencefalo e se o anencefalo não tem o lado direito no lado esquerdo do cérebro inteligência emocional do lado direito inteligência intelectual ou cartesiana ou racional ou lógica do lado esquerdo ele não tem como pela combinação dos dois hemisférios partejar o que podemos chamar de rebento da consciência que já é um téssio genus uma terceira realidade neural inconfundível com as primárias realidades neurais neurais do sentimento e do pensamento muito bem e o professor Roberto Barroso fazendo essa associação do artigo terceiro da lei 9.434-97 entre morte encefálica e cessação da vida humana a morte encefálica a servir de critério para a legitimação de transplante pós-morta de tecidos ou partes do corpo humano como se conclui deste literal comando comando da lei aspas a retirada pós-morta de tecidos ou partes do corpo humano destinados a transplante ou tratamento deverá ser precedida de morte encefálica constatada e registrada por dois médicos não participantes das equipes de remoção e transplante o ministro Marco Aurélio se referiu a essa parte mediante a otimização de critérios clínicos e tecnológicos definidos por resolução do Conselho de Medicina fecho aspas associação conceitual que seguramente inspirou o Igreja e o Conselho Federal de Medicina a dispor novas aspas para os anencefalos por sua inviabilidade vital em decorrência da ausência de cérebro são inaplicáveis e desnecessários os critérios de morte encefálica segundo considerando agora no singular o latino singular da sobrevita resolução 1752 número 4 isto para o mesmo fim de transplante de órgãos e oticídeos de anencefalo consoante a seguinte legenda e aí transcrevo o texto normativo do Conselho Federal de Medicina agora terceira interpretação aqui se prestam os artigos 124 e 126 assim como os incisos primeiro e segundo do artigo 128 todos do Código Penal elas se exprimem no juízo de que e aí me parece que foi o pedido alternativo que nos fez em sustentação oral e em memorial que nos foi entregue o o nome do professor Luiz Roberto Barroso a antecipação terapêutica do parto de feto anencefalo é fato típico por argumentação lá de argumentando é aborto sim mas não configura prática penalmente cabível se se partir para essa segunda tese que não é do professor ainda assim não configura prática penalmente cabível pois se a razão fundamental desse tipo de despenalização reside na consideração final de que o abalo psíquico e a dor moral da gestante são bem jurídicos a tutelar para além da potencialidade vital do feto essa mesma fundamental e definitiva razão pode se fazer presente na gestação anencefala aliás pode se fazer presente com a força ainda maior de convencimento se considerados os aspectos de que o feto anencefalo dificulta sobremode a gravidez e nem sequer tem a possibilidade de viver extrauterinamente se não para se debater nos estertores que são próprios daqueles que já com morte cerebral comprovada se veem desligados dos aparelhos hospitalares que lhes davam uma aparência de vida domingo mais que justificado emprego do brocardo latino ubied in ratio e ubied in legis disposicio a se traduzir na fórmula de que onde existe a mesma razão decisiva prevalece a mesma regra de direito eu estou dizendo também aqui em nota de rodapé além do ineliminável resultado morte incontornável resultado morte importa notar que a gestação da espécie amencefala costuma acarretar maiores incômodos e delicadas reações psicossomáticas para a gestante disse ontem a ministra Rosa Weber até com detalhes como se conclui da simples e direta leitura desta opinião do médico José conhecidíssimo Aristodemo Pinote falando sobre o risco elevado da gravidez da espécie aspas a gestação de amencefalos causam com maior frequência patologias maternas como hipertensão e hidrênio excesso de líquido amniótico levando as mães a percorrer uma gravidez com risco elevado e eu cito a fonte de outro modo de dizer as coisas o estupro é para a sociedade em geral e para o direito em especial já que é uma das excludentes de punibilidade uma ação humana da maior violência contra a autonomia de vontade do ser feminino que o sofre uma aberração uma ediundez o estupro e ainda assim é contemplado pela lei como excludente de punibilidade mesmo que o feto tenha viabilidade seja um caminho não esteja ultrapassando fases para do ponto de vista biológico e biográfico também psicológico neural um um parto exitoso o estupro é um instante da mais aterradora experiência sexual para a mulher projetando-se no tempo como uma carga traumática talvez nunca superável principalmente se resultar em gravidez da vítima pois o fato é que seu eventual resultado em gravidez tende mesmo a acarretar para a gestante um permanente retorno mental a ignomínia do ato que foi brutalizada uma condenação do tipo ad perpétuo on rei memoria para a perpétua memória da coisa no sentido de que a imposição do estado de gravidez em si e depois a própria convivência com o ser originário do mais indesejado conúbio podem significar para a vítima do estupro uma tão perturbadora quanto permanente situação de tortura daí que vedar a gestante a opção pelo aborto caracteriza um modo cruel de ignorar sentimentos que somatizados tem a força de derruir qualquer feminino estado de saúde física, psíquica e moral aqui embutida a perda ou a sensível diminuição da autoestima sentimentos então que se põem na própria linha de partida do princípio da dignidade da pessoa humana que é um princípio de valiosidade universal para o direito penal dos povos civilizados independentemente de sua matriz também de direito constitucional e que ainda exibe uma vertente feminina que mais e mais se orienta pela máxima de que aspas o grau de civilização de uma sociedade o grau de civilização de uma sociedade se mede pelo grau de liberdade da mulher sentença oracular de Charles Fumier e eu cito a fonte foi nesse momento que na última sentada na penúltima eu pude dizer que se os homens engravidassem autorização a qualquer tempo para interrupção da gravidez anencefala já estaria autorizada já seria lícita desde sempre e aqui o que se pede não me custa relembrar é o reconhecimento que tem a mulher gestante de um organismo ou de um feto anencefala o direito que ela tem de escolher de optar ela não está sendo forçada absolutamente a nada nada o que se respeita é a autonomia de uma mulher que além de mulher é gestante e que não suporta se opta pela interrupção da gravidez a dilacerante dor de ver o produto de sua concepção que deveria ser uma criança involucrada numa mortalha é isso que se pede é o reconhecimento desse direito que tem a mulher de se rebelar contra uma gravidez um tipo um tipo de gravidez tão anúmala correspondente a um desvario da própria natureza que a natureza também se destrambelha já dizia Tobias Barreto é o direito que tem a mulher de interromper uma gravidez que trai até mesmo a ideia é a força que exprime a locução dar à luz dar à luz é dar à vida não é dar à morte é como se fosse uma gravidez metaforicamente que impedisse o rio de ser corrente o rio salta da foz melhor dizendo da amacente para a embocadura e é o que sucede sem fluir sem aventura de se assumir também como corrente porque o rio é um rio só da amacente a foz passando pela corrente e no caso da gravidez de que estamos a falar a fase corrente do rio é totalmente eliminada a mulher já sabe por antecipação que a sua que o produto da sua gravidez longe de pelo parto cair nos braços aconchegantes da vida vai se precipitar digamos assim o mais terrível dos colapsos é o colapso da luz da vida é um organismo prometido a inscrição do seu nome não no registro civil mas na lápide mortuária naturalmente eu tive a oportunidade de dizer quando da penúltima sentada que a situação para a mulher me parece de dar à luz um feto anencefalo dar à luz chega a ser um paradoxo é um eufemismo não vai dar à luz coisa nenhuma e é evidente que a gravidez se destina há vida e não imediatamente há morte é uma situação pior do que aquela prefigurada na música de Chico Buarque conhecida né em que ele diz assim a saudade é o revés de um parto é arrumar o quarto de um filho que já morreu é pior porque não vai ter quarto nenhum quarto vai ser arrumado não vai ter enxoval não vai ter berço né esse diáfano ambiente do útero materno que porta consigo um feto o diáfano a diáfana ambiência de sonhos de planos de fantasias de susto de medo de alegria nada disso tudo se desfaz por antecipação já se sabe que não vai haver uma mãe não vai haver um filho nem criadora nem criatura por isso que o professor Lui Roberto Barroso me parece dotado de razão e o ministro Marco Aurélio também levar as últimas consequências esse martírio contra a vontade da mulher corresponde a tortura a tratamento cruel ninguém pode impor a outro que se assume enquanto marte o martírio é voluntário quem quiser assumir sua gravidez até as últimas consequências mesmo sabendo portador de um feto anencefalo que o faça o direito ninguém está proibindo o ministro Marco Aurélio não votou pela proibição é opcional agora impor a ajustante que que não suporta ver a dor de trazer ao mundo um filho de cerebrado o visual do filho de cerebrado de cerebrado deve ser pior até do que saber que se traz dentro de si um filho de cerebrado quer dizer impor a essa mulher ou proibir essa mulher gestante de fazer a opção pela interrupção da gravidez até por amor por amor ao feto que no ventre da gestante lateja se encontra me parece que é proibida de fazer uma opção até lógica é preferível arrancar essa plantinha ainda tenra do chão do útero do que vê-la precipitar no abismo da sepultura com absoluta certeza quer dizer nem essa opção a mulher gestante tem ela que é mais do que a mulher é mulher ingestante é um plus de subjetividade humana é evidente que o direito brasileiro civilizado que é e fundado por uma constituição principiológica humanista que o direito brasileiro protege sim essa decisão que é ditada se for pela interrupção da gravidez é ditada pelo mais forte e mais sábio dos amores que é o amor materno que é tão forte e tão sábio e tão incomparável em intensidade com qualquer outro amor que é chamado por todos nós de instinto materno não se fala de instinto paterno mas se fala de instinto materno então essa decisão da mulher é mais do que inviolável é sagrada o sacro a sacralidade está na decisão da mulher gestante de querendo interromper esse tipo de gravidez que já tem um encontro marcado indesviável com a morte senhor presidente eu vou terminar dizendo que eu vou juntar o voto é muito longo tudo pela pela aplicação como fez o ministro Marco Aurélio da técnica da interpretação conforme de vir a essa polissemia ou essa base significativa plural desse conjunto de dispositivos do código penal e entendo que a situação aqui é de atipicidade não se pode dar a esse conjunto normativo penal interpretação que conduza a caracterização como aborto a parte final do voto do ministro Marco Aurélio me pareceu se sua excelência me permite de uma clareza meridiana solar não se pode tipificar esse direito de escolha como caracterizador do aborto proibido pelo código penal e de sua excelência o ministro Marco Aurélio ante o exposto julgo procedente o pedido formulado na inicial para declarar a inconstitucionalidade da interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez de feto anencefilo é conduta tipificada nos artigos 124 126 128 incisos primeiro e segundo do código penal brasileiro é como o voto data venda de entendimento contrário senhor presidente tal como já foi destacado nos brilhantes votos aqui proferidos essa é uma questão extremamente sensível que se submete a apreciação desta corte já tivemos um debate bastante profícuo quando da discussão sobre o cabimento ou não da própria argüição de descumprimento de preceito fundamental e ali me somei a maioria que entendeu plenamente admissível a argüição de descumprimento de preceito fundamental uma vez que o que se pedia era uma interpretação conforme das disposições constantes do código penal que pelo menos no modelo institucional positivado poderia não ter sido recepcionada pela constituição de 1988 e nessa linha me pareceu que não havia nenhuma novidade em relação ao controle de legitimidade do direito anterior da constituição que já se vinha realizando em sede de agüição de descumprimento de preceito fundamental também o argumento que foi expendido quanto a possibilidade de se fazer uma interpretação conforme de caráter aditivo ou adicional não impressionava e não impressionou e depois se nós olharmos a jurisprudência que se consolidou posteriormente vamos verificar que o próprio tribunal avançou em caso de omissão para reconhecer a técnica hoje muito utilizado especialmente no direito italiano e no direito espanhol quanto a possibilidade da sentença de perfil aditivo já tivemos então essas hipóteses aqui fazendo a distinção entre os casos em que a interpretação conforme eventualmente leva a eliminação de certos sentidos normativos que nós equiparamos a uma declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto na alocação parcial e aqueles casos em que se acrescenta algo que se revela faltante num dado texto são vários exemplos a partir do caso do direito de greve mandado de injunção de servidor público ou mesmo o caso da relatoria de vacilência ministro Brito a propósito do tema raposa serra do sol em que o tribunal consagrou todos aqueles itens procedimentais a propósito dessa controvérsia do modo que a mim parece que essa questão resultou resolvida e bem resolvida na questão de ordem então colocada eu entendo todavia que a decisão que se tomou naquele momento especialmente a decisão de cassação da liminar também foi absolutamente correta por que presidente porque nós estamos a lidar com um tema de múltipla sensibilidade há dificuldades enormes isso foi destacado muito bem no voto ontem do ministro Lewandowski há situações de enorme sensibilidade em que quando permitem a interrupção da gravidez o aborto eles exigem regras normas de organização e procedimento tudo é que nós vamos aqui a falar de sentenças aditivas como que vamos fazê-lo num quadro de liminar simplesmente autorizando o aborto ainda que simpático a tese do cabimento da liminar eu tenho até a impressão de que em casos determinados se pode até fazer isso em série de abertos copos mas limitado a situação analisada tendo o juiz a prova pré-constituída agora em ADPF isso se dá de forma geral por conta do próprio procedimento com caráter objetivo então é fundamental que essa questão seja posta também para reposição da verdade histórica acredito e é importante destacar o fato ocorrido ainda na presidência do ministro Maurício Correia e que mostra o significado a importância do habeas copos e que se tratava e todos que estavam aqui hão de se lembrar essas questões todos nós sabemos elas não chegavam ao tribunal em geral por razões que nós todos conseguimos aquilatar em princípio essas questões acabavam sendo resolvidas nas instâncias ordinárias na via do próprio habeas copos e muitas vezes em sede de cautelar e depois se julgava essas questões prejudicadas aquele caso do Rio de Janeiro acabou chegando ao tribunal por quê? porque houve sucessivos indeferimentos do pedido de habeas copos e eu me lembro inclusive daquele dia em que essa matéria chegou ao tribunal salvo engano chegou numa sexta-feira e na quarta-feira o ministro Joaquim Babosa trouxe o tema ao plenário a sensação que havia aqui a época presidente você vai se lembrar era de que um jumbo tinha posado no plenário todos de alguma forma perplexos com aquela questão eram realmente uma questão era a primeira vez que essa questão se colocava e não foi iniciativa do presidente mas o ministro do Sepúlveda pertence me lembro bem a proposta de verificar considerando que se passaram muitos meses em razão dos sucessivos indeferimentos a sugestão foi do ministro presidente de saber no Rio de Janeiro de se informar no tribunal do Rio de Janeiro se já não tinha ocorrido o nascimento e o parto e aí então veio a informação e o ministro presidente então se deslocou até a presidência pediu a ligação e obteve então essa informação na técnica que nós praticamos até hoje podemos até discutir tendo em vista a objetivação dos ritos de caráter subjetivo jogou-se prejudicado para grande olívio da maioria naquele momento porque era um caso em que não ia permitir pedir esse visto ministro Fux porque haveria enormes dificuldades de posicionamento tendo em vista que era a primeira vez que a corte era confrontada com esse tipo de indagação por conta dessas dificuldades procedimentais aqui já me referi evidentemente que esses casos só chegariam ao tribunal se houvesse sucessivos indeferimentos e isso tomava apenas isso muitas vezes portanto a questão já estaria prejudicada claro poderíamos até romper com essa técnica da chamada prejudicialidade se adotássemos um modelo de maior objetivação o próprio caso Rui vs Wade traz essa já houve o nascimento mas nós não estamos a discutir o caso diz um juiz mas estamos a discutir o tema mas não é essa a técnica até aqui adotada nem em habeas corpus nem em mandados de segurança muitas vezes até mesmo em adim nós julgamos prejudicado por conta da revogação embora que apenas para colocação recolocação desse tema por outro lado é importante é importante destacar também que aqui revelou-se extremamente relevante a ADPF porque claro não fosse a ADPF dificilmente nós lograríamos em outra das copas ter a oportunidade de nos pronunciarmos sobre a matéria tanto é que quando se julgou a admissibilidade enfatizei a possibilidade que se a respeito de revogar se eliminar e que nós examinássemos com todo o cuidado inclusive tal como se fez na audiência pública já foi aqui múltiplas vezes referência do modo que me parece daí de novo é importante destacar a relevância desse instrumento não é não só como um processo de indire objetiva mas mesmo como um instrumento de proteção de direitos fundamentais como se fosse um recurso constitucional especial uma na linha da FFACUS Beixe Verde do direito alemão em relação a questões que foram ontem pontuadas especialmente em relação ao Estado laico e a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição eu gostaria de fazer um registro o debate ético moral que a presidência de discussão envolve despertou a manifestação de diversas organizações da sociedade inclusive não poderia ser diferente as de caráter religioso nesse contexto é importante refutar a compreensão do que o Estado laico previsto na Constituição de 88 impede a manifestação e a participação de organizações religiosas nos debates públicos presidente os argumentos de entidades e organizações religiosas podem e devem ser considerados pelo Estado seja pela administração pelo legislativo e pelo judiciário porque também se relacionam a razões públicas e não somente a razões religiosas a propósito recentemente o Conselho Nacional de Justiça a gestão de vossa excelência organizou o Seminário Internacional sobre Estado Laico e Liberdade Religiosa acentuando o caráter de separação mas também de cooperação mútua entre Estado e confissões religiosas nesse sentido até destaco um texto do professor Paulo Gustavo Gornet Branco a propósito da proteção do direito à vida na questão do aborto então ele diz cabe agora indagar se o fato de uma crença religiosa endossada postulado que a vida humana coincide com a fecundação desautoriza o argumento contrário à legitimidade da interrupção voluntária do processo de desenvolvimento do embrião humano ou do feto são conhecidas as teses de que no Estado laico não deve ser adotado suporte de cunho religioso para deliberações da vida pública afirma-se por vezes buscando apoio de John Rawls que questões versando tópicos essenciais da vida constitucional por serem básicas para a concepção do que é justo somente devem ser resolvidas em definitivo se se puder esperar razoavelmente que todos os cidadãos endossem a conclusão alcançada nessa linha proponentes de ideias favoráveis ao aborto ou ao uso de embriões para pesquisas afirmam dizer que tendo em vista um verificado desacordo moral sobre o momento em que a vida humana começa isso não é um assunto que integre o conjunto dos consensos mínimos da sociedade não devendo o direito dele cuidar nem impor limitações à vontade dos sujeitos de direito e já se percebe de pronto diz Paulo Gustavo que a formulação parte do pressuposto de que o ser concebido por um homem não é um sujeito de direito sendo antes um objeto de decisões a serem tomadas por sujeitos de direito é possível flagrar aí diz ele uma petição de princípio o que a teoria não demonstra é a sua premissa mesma no mínimo altamente discutível mas é que é tomada como assente nos temas de aprofundar o conteúdo moral e ético é importante se não indispensável escutar a manifestação de cristãos judeus muçulmanos ateus ou de qualquer segmento religioso não só por meio de audiências públicas quanto também por meio do de amigo do Instituto do Amigo Escuro essa construção jurisprudencial sugere a adoção de um modelo procedimental que ofereça alternativas e condições para permitir de modo cada vez mais intenso a interferência de uma pluralidade de sujeitos argumentos e visões do processo constitucional essa nova realidade pressupõe além de amplo acesso e participação de sujeitos interessados no sistema de controle constitucional da norma a possibilidade efetiva do tribunal constitucional contemplar as diversas perspectivas na apreciação da legitimidade de um determinado ato questionado observa-se também que a constação de que no processo de controle de constitucionalidade se faz necessária inevitavelmente a verificação de fatos e progrinosos legislativos sugere a necessidade de adoção de um modelo procedimental que otorga ao tribunal as condições necessárias para proceder a essa aferição nossa lei as nossas leis sobre o tema tanto a lei 9868 quanto a lei 9882 elas foram perfilhadas ou formuladas a partir dessa perspectiva da sociedade aberta dos intérpretes da constituição permitindo que realizem-se audiências públicas com essa participação plural que expertes e peritos sejam designados que os mais diversos interessados manifestem a sua visão da interpretação constitucional no ambiente próprio deste tribunal do processo constitucional esse modelo já referido não só a possibilidade do tribunal se valer de todos os elementos técnicos disponíveis para apreciação da legitimidade do ato questionado mas também um amplo direito de participação por parte dos terceiros interessados o chamado Brandes Brief memorial utilizado por Luiz Brandes no caso Miller versus Oregon contendo duas páginas dedicadas às questões jurídicas e outras 110 voltadas para os efeitos da longa duração do trabalho sobre a situação da mulher permitiu que se desmistificasse a concepção dominante segundo a qual a questão constitucional configurava a simples questão jurídica de aferição de legitimidade da lei em face da constituição hoje já não se pode negar a comunicação entre norma e fato que como ressaltado constitui condição da própria interpretação constitucional é que o processo de conhecimento aqui envolve a investigação integrada de elementos fáticos e jurídicos nesse sentido a prática americana do Amicus Curi Brief permite a corte suprema converter o processo aparentemente subjetivo de controle de condicionalidade e um processo subjetivo no sentido de um processo que interessa a todos no qual se assegura a participação das mais diversas pessoas e entidades a proposta referindo ao caso Webster versus Reproductive Health Services que poderia desejar uma revisão do entendimento estabelecido em Webster sobre a possibilidade de realização do aborto afirma do working que a corte suprema recebeu além do memorial apresentado pelo governo 77 outros memoriais sobre os mais variados aspectos da controvérsia possivelmente o número mais expressivo já registrado por parte de 25 senadores 115 deputados federais da Associação Americana de Médicos e de outros grupos de médicos de 281 historiadores de 885 professores de direitos e de um grande grupo de organizações contra o aborto evidente assim que essa fórmula procedimental constitui um excelente instrumento de informação para a Corte Suprema não há dúvida outro sim de que a participação de diferentes grupos presidentes em processos judiciais de grande significação para toda a sociedade cumpre uma função de integração extremamente relevante no Estado de Direito a propósito Peter Heber defende a necessidade de que os instrumentos de informações dos juízes constitucionais sejam ampliados especialmente no que se refere às audiências públicas e às intervenções de eventuais interessados assegurando-se novas formas de participação das potências públicas pluralistas enquanto intérpretes em sentido amplo da Constituição ao ter acesso a essa pluralidade de visões em permanente diálogo este Supremo Tribunal Federal passa a contar com os benefícios decorrentes dos subsídios técnicos implicações políticas jurídicas e elementos de repercussão econômica que possam vir a ser apresentados pelos amigos da Corte essa inovação institucional além de contribuir para a qualidade da prestação jurisdicional garante novas possibilidades de legitimação dos julgamentos do Tribunal no âmbito de sua tarefa precípua de guarda da Constituição é certo também que ao cumprir as funções de Corte Constitucional o Tribunal não pode deixar de exercer a sua competência especialmente no que se refere à defesa dos direitos fundamentais em face de uma decisão legislativa sobre a alegação de que não dispõe de muitos mecanismos probatórios adequados para examinar a matéria entendo portanto presidente e aqui com as gêmeas do relator que a admissão da Microscure confere ao processo um colorido diferenciado emprestando de caráter pluralista e aberto fundamental para o reconhecimento de direitos e a realização de garantias condicionais em um estado democrático de direito por esses motivos a mim parece razoável não ser razoável a ausência nesse julgamento de entidades que tentaram se habilitar como a Microscure como a UAR a CNB e outras ONGs parte do direito de liberdade religiosa consiste justamente no direito de manifestação do livre pensamento nesse sentido a Câmara Superior da Corte Europeia de Direitos Humanos reformou por 15 votos a 2 decisão de uma das suas câmaras no sentido de que a presença de crucifixos em escolas públicas na Itália ofendia o direito à educação e à liberdade de pensamento consciência e religião artigo 2º e 9º da Convenção Europeia de Direitos Humanos no caso Lausse and Orders versus Italy decidido em 18 de 3 de 2011 a Câmara Superior entendeu que a manutenção e a referência de tradições estavam em princípio dentro da margem de derivação dos países membros desde que não desrespeitados os direitos e liberdades previstos na Convenção assim a Corte decidiu que a mera presença de crucifixos nas salas de aula de escolas públicas não denota um processo de doutrinação das crianças nem limita o direito de educação dos pais que permanecem com o direito de educar e ensinar seus filhos de acordo com suas convicções religiosas e filosóficas presidente estou fazendo essas observações porque a presença do debate das entidades religiosas faz com que às vezes essas entidades sejam quase que colocadas nesse julgamento do banco de reis como se estivessem a fazer algo de indevido e é bom que se diga que eles não estão fazendo algo de indevido ao fazer as advertências que eles encontram enquanto missão institucional por outro lado presidente é preciso tratar dessa temática de forma desemocionalizada a herança religiosa que se reflete inclusive nos feriados nacionais pode se revelar em fontes racionais e emocionais de consenso de que necessita o Estado constitucional no dizer de Peter Heberi eu recentemente acompanhava esse cérebro caso dos crucifixos agora referido a partir da decisão do Conselho Superior da magistratura do Rio Grande do Sul e ficava o presidente preocupado com esse tipo de desenvolvimento talvez daqui a pouco nós tenhamos a supressão do Natal do nosso calendário ou porque não para isso chama a atenção ou sei lá a revisão do calendário gregoriano toda a cultura cristã o domingo talvez tenha que ser embora o texto constitucional até diga que o descanso há de se fazer preferencialmente ao domingo já foi objeto até de discussão ou sei lá se alguma figura inspirada em uma ação civil pública não vai pedir a supressão do Cristo ou a demolição do Cristo rei do Antônio no Rio de Janeiro é preciso ter muito cuidado com esse tipo de delírio desses famiquitos antitericais a figura de Cristo está muito acima do vínculo entre Cristo e cristianismo por exemplo sim e é um fenômeno eminentemente o que marca uma civilização toda a civilização então é preciso ter muito cuidado e culturalmente tão significante a presença de Cristo tão plasmadora digamos assim dos nossos do nosso modo de conceber a vida de praticá-la que foi ele o único ser humano que no mundo ocidental rachou a história da humanidade em dois períodos antes e depois de quer dizer isso isso justifica assim o culto a liderança exercida por Cristo por Jesus no mundo que ele independentemente do cristianismo sim ou seja um Cristo in natura talvez valha mais do que um Cristo pasteurizado entendeu o que um Cristo não é possível eu acho que a túnica do debate talvez não com certeza foi exatamente um respeito ao pluralismo isso ficou bem patente aqui tanto que foi destacado que se respeitava a posição daqueles que entendiam que deveriam levar a cabo o parto segundo as suas convicções todas as convicções foram aqui respeitadas não houve nenhum movimento extremo de repúdio a qualquer tipo de ideologia houve um respeito ao pluralismo que é um dever de ofício desta casa assim presidente ter essas considerações para registrar minha inequívoca posição no sentido da possibilidade e da necessidade em casos que tais de admitir amigos cuis quaisquer confissões religiosas posições ideológicas ou políticas isso deve ser privilegiado por esta corte em se tratando de ações de controle abstrato processo de índole objetivo isso é particularmente evidente ante a repercussão da decisão por outro lado eu preciso ressaltar no fechimite ao tratar do conceito do político que qualquer assunto capaz de mobilizar ou dividir uma comunidade convola-se imediatamente em matéria feita à política deixando-se referir portanto à saúde ao crime etc e por essa razão ressalto minha posição em defesa dessa possibilidade de manifestação da sociedade sobretudo em ações dedicadas como a presente agora o presidente passou a fazer algumas considerações a respeito do tratamento do aborto no direito comparado a análise do direito comparado pode servir como eficaz suporte à apreciação de questões nacionais polêmicas no que se refere ao aborto de anencefalos vale não apenas verificar-se o modo como as demais nações lidaram ou ainda lidam com o sistema mas principalmente valer-se de experiência estrangeira para testar o grau de complexidade da matéria aqui tratada estudos indicam que praticamente a metade dos países membros da organização das nações unidas reconhece a interrupção da gravidez na hipótese de anencefalia do feto das 194 nações vinculadas à ONU 94 permite o aborto quando verificada a ausência parcial ou total do cérebro fetal nessa listagem encontram-se estados reconhecidamente de base ou de população com forte base religiosa como Itália México Portugal Espanha além da Alemanha África do Sul França Estados Unidos Canadá e Rússia em quase todos esses países a discussão sobre a possibilidade de interrupção da gestação de fetos anencefalos deu-se há mais de uma década normalmente em debates relacionados à licitude do aborto de um modo geral é o caso italiano que discutiu-se tema na década de 70 em 75 o acordo com o Chão declarou a inconstitucionalidade parcial do artigo 546 do quadro penal que previa a punição do aborto sem ressalvar os casos em que sua realização poderia implicar dano ou risco à saúde da gestante como resposta em 1978 foi promulgada a lei número 194 que regulamentou detalhadamente as hipóteses legais de aborto que seria viável nas hipóteses nos casos de risco à saúde física ou psíquica da gestante de comprometimento das suas condições econômicas sociais ou familiares de circunstâncias em que ocorreu a concepção como estupro ou em casos de má formação fetal antes da realização do procedimento a legislação italiana prevê que a gestante deve conversar sobre sua vontade com as autoridades sanitárias e sociais que procurarão indicar alternativas a sua decisão com exceção dos casos urgentes a lei também determina um intervalo mínimo de sete dias entre a data de solicitação do procedimento e sua realização de modo que ela tenha tempo para refletir sobre o assunto ao apreciar a validade dessas inovações a corte constitucional italiana pronunciou-se no sentido de que compete ao legislador a despenalização de determinadas condutas posteriormente em 97 ao apreciar validade de referência sobre regulamentação legal do aborto nos primeiros 90 dias de gestação a corte entendeu que a revogação de todas as novas que disciplinassem o assunto seria incompatível com o dever de proteção constitucional da vida do nascituro a análise semelhante foi feita pelo tribunal constitucional federal alemão ao verificar a constitucionalidade da denominada solução por prazo fiste mesmo previsto no parágrafo 218 a do código penal alemão com a redação dada pela reforma ocorrida em 74 de acordo com esse dispositivo o aborto não seria punível nas 12 primeiras semanas de gestação desde que realizado por médico e com o consentimento da gestante no intervalo entre 12 e 22 semanas da concepção o aborto não seria punível caso fosse de acordo com o conhecimento da ciência médica indicado para evitar perigo à vida ou à saúde da mãe ou quando houvesse razões para se acreditar que o filho sofreria de deficiências insanais hipótese na qual estaria inserida a anencefalia nesse julgamento conhecido como caso do aborto número 1 a corte assaltou que a proteção à vida prevista no artigo 2º 2 da lei fundamental não deveria fazer distinção entre o ser humano pronto e o nascituro ainda que a relação feto-gestante seja bastante peculiar o nascituro é um ser independente constitucionalmente protegido disse a corte para a corte em uma tentativa de amonização entre o direito da vida do embrião e a liberdade da gestante haveria de ter prevalência o direito de nascituro que deve perdoar durante toda a gravidez não podendo ser relativizada por um prazo determinado ou período de carência em que o aborto estaria autorizado o tribunal constitucional alemão também verificou assim como a corte italiana que cabe ao legislador especificar escolher quais as medidas de proteção entendem ser mais efetivas e oportunas para garantir a proteção da vida do nascituro a isso também se relaciona a ideia de que a prevenção deve anteceder a repressão cabendo ao Estado a utilização de meios sociopolíticos para garantir a vida do nascituro e fortalecer na mãe a consciência da importância de não interromper a gravidez entretanto na lei de 72 o legislador entendeu que a melhor forma de proteção do FEC nas 12 mil semanas não seria aplicar alguma espécie de sanção penal à mãe que abortasse mas se submetê-lo ao aconselhamento médico social o legislador abdicou-se modo da punibilidade no período inicial da gestação substituindo por mero aconselhamento o que não pareceu razoável a corte sobre a perspectiva não apenas constitucional mas fáctica não haveria indícios suficientes que mostrasse que o número de abortos poderia com essa medida diminuir ao fim esse dispositivo foi declarado nulo em sua essência e algumas medidas foram especificadas pela própria corte até que nova regulamentação fosse feita seguindo o parágrafo 35 da lei do tribunal constitucional federal esse é um caso inclusive interessante da perspectiva processual constitucional porque a corte manda repristinar as normas de caráter penal que tinham sido revogadas pelo legislador considerando portanto aqui pelo menos em determinada medida obrigatória a penalização como forma de proteger o nascituro no ano seguinte em resposta a decisão da corte constitucional a legislação foi alterada e passou-se a criminalizar o aborto com exceções ligadas ao risco à saúde e à vida da mãe e a casos de patologias fetais entretanto com a queda do muro de Belém em nove de novembro de 89 foi iniciado o trabalho de unificação legislativa entre as duas alemanhas a república democrática da alemanha autorizava o aborto praticamente sem restrições desde 72 o que demandou nova legislação uniformizadora em 27 de julho de 92 foi aprovada a nova lei sobre o aborto que estabeleceu que sua prática seria novamente permitida nos primeiros três meses de gravidez desde que a gestante fosse anteriormente submetida a um serviço de aconselhamento a principal característica da nova legislação era a prevenção do aborto em meio de mecanismos não repressivos com a criação de medidas de caráter educativo de planejamento familiar benefícios assistenciais com a finalidade de eliminar as causas materiais que pudesse fazer com que as mulheres procurassem a interrupção da gravidez a constitucionalidade desses novos dispositivos foi submetida à análise do tribunal constitucional da mão em 93 no julgamento chamado aborto número 2 a corte novamente especificou que o nascimento já é uma vida individual determinada e indivisível com genética própria e inconfundível essa vida em seu processo de desenvolvimento mais do que evoluir para se convertir em um ser humano é um ser humano que se desenvolve desse modo o Estado determina certas exigências de conduta para a proteção da vida do nascituro em ponto de vez de ação ou abstenção inclusive em relação à mãe sem prejuízo do fato de que em ambos existe uma relação de dualidade na unidade a legalização do aborto na fase inicial da gestação a não ser em casos especiais em que a continuidade da gravidez representasse um ônibus excessivo para a gestante foi considerada novamente incondicional pelo tribunal a decisão confirmou porém que a proteção ao feto não precisava ser realizada por meio de intervenções repressivas do direito penal mas sim buscada por outras medidas de caráter assistencial e administrativo em 95 um novo diploma foi editado para adequar-se ao decidido pela corte a lei descriminalizou as interrupções de gravidez ocorridas nas primeiras 12 semanas de gestação e estabeleceu diversas medidas em especial a obrigatoriedade do serviço de aconselhamento em relação a Espanha a legislação vigente entre 85 e 2010 estabelecia três casos de despenalização grave período à vida saúde física ou psíquica da gestante estupro quando fosse possível presumir que o feto nasceria com graves danos físicos ou psíquicos em 2010 reforma realizada apesar de forte posição religiosa passou a permitir o aborto dentro de determinados prazos e estabeleceu uma série de fases além disso claro como já foi aqui destacado é importante ressaltar o sério de caso norte-americano o E.S. Way de 1973 sobre a discussão do aborto e de sua criminalização no contexto histórico daquele país verificava-se que desde a segunda metade do século XIX a maior parte dos estados federais norte-americanos adotavam leis que restringiam severamente a possibilidade de se realizarem abortos contudo a chamada revolução sexual ocorrida a partir das décadas de 50 e 60 ancorada em forte apelo ao aumento de pesquisas científicas e de acertos a novos medicamentos contraceptivos impulsionava novas situações em meios em que as mulheres poderiam optar pela realização do aborto ou evitar gravidez relembro-se inclusive que em 65 a Suprema Corte já havia decidido pela inconstitucionalidade de lei estadual que proibia o uso de drogas contraceptivas absolvendo educadores que instruíram casais sobre como prevenir a gravidez entre outros temas ligados à doutrina da garantia da privacidade ganhavam força e o crescente movimento feminista tornava cada vez mais essas questões como base de sua atuação para pressionar a flexibilização das legislações dos Estados assim como fundamento do direito à privacidade como liberal individual fundamental protegida para a 14ª emenda causa do devido processo legal a Suprema Corte dos Estados Unidos declarou inconstitucional em 73 qualquer lei que proibisse a livre e voluntária a decisão da mulher assistida por seu médico em interromper a gravidez a decisão contudo estabeleceu uma gradação em sua aplicação essa discussão portanto vem sendo objeto de debates nos vários países agora duas considerações sobre o tema da anencefalia durante a audiência pública promovida por esta corte visando a ampla discussão da anencefalia e do aborto dos fetos anencefalos várias questões foram objeto de dissenso parecem toda vez ser possível com prudência iniciar o racismo a partir de alguns pontos relevantes que se tornaram mais claros após o debate morte anencefalia que é anencefalia são conceitos distintos portanto deve ser bem ponderado o argumento que a lei brasileira considera a morte cerebral para fins de doação de órgãos na anencefalia a pessoa tem autonomia cardíaca e respiratória o passo que na morte cerebral a pessoa continua viva apenas com a ajuda de aparelhos nos casos mais brevemente diagnosticados por volta da décima semana de gravidez foi possível descobrir a anencefalia do feto desse modo pode-se considerar que a partir do fim do primeiro trimestre de gravidez passa a ser possível diagnosticar a anomalia no estágio atual de desenvolvimento da medicina o diagnóstico da anencefalia fetal pode ser realizado com elevadíssimo grau de certeza o risco de gravidez de um feto anencefalo é maior do que de um chamado feto viável entre outras complicações são frequentes variação de líquido amniótico hipertensão diabetes parto prematuro gravidez prolongada deslocamento placentário óbito intrauterino necessidade de transfusão de sangue por não contração do útero após parto e estereotomia além disso há forte impacto sobre a saúde mental das mulheres com estresse psíquico angústia culpa pensamentos suicidas e fixação na imagem fetal e a anencefalia é uma doença letal que na grande maioria dos casos leva a morte intrauterino do feto logo após as primeiras horas do nascimento partindo dessas informações técnicas a respeito do tema passo a analisar a questão à luz do direito brasileiro conforme ressaltado o debate envolvendo o aborto tem movimentado o parlamento supremas cortes e tribunais constitucionais em grande parte do mundo especialmente nos países mais avançados essas experiências certamente não devem ser despesadas no entanto é com base no direito brasileiro que se deve examinar a questão causa de pedido da presidência de a discussão do descumprimento do prefeito fundamental está sustentada entre os fundamentos principais conforme enfatizou a autora e suas razões finais a atipicidade do fato a necessidade de se conferir ao código penal na parte em que interessa uma interpretação evolutiva pois data de 1940 a redação de sua parte especial a prevalência do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à saúde o primeiro fundamento afirma que a antecipação do parque de um feto não é fato típico pois a configuração do aborto depende da comprovação da relação causal entre a utilização dos meios abortivos e a interrupção do desenvolvimento de um feto com potencialidade de vida extrauterina assim segundo a inicial não havendo potencial vida extrauterina não há como se falar em aborto em razão de não ocorrer ofensa ao bem jurídico tutelado a inicial na defesa de sua tese afirma que o código penal brasileiro ao tipificar o crime de aborto nos artigos 124 a 128 o fez para tutelar o feto a vida e a integridade física da gestante e com efeito defende que a antecipação consentida do parque em hipótese de gravidez de feto anencefálico não afeta qualquer desses bens constitucionais aduz que na gestação do feto anencefálico não há vida humana viável em formação vale dizer não há potencial de vida ser protegido de modo que falta a hipótese do suporte fático exigido pela norma com efeito apenas o feto com capacidade potencial de ser pessoa pode ser sujeito passivo de aborto nessa linha cita a doutrina de Nelson Hungria exsoravelmente a ausência concreta de violação abenjuídica é causa de atricidade da conduta ocorre que a tese pressupõe a aceitação não consensual de que o feto anencefálico não merece proteção jurídica normalmente em face de sua inviabilidade fisiológica é de se registrar que não fosse a falta de consenso acerca da necessidade de se conferir proteção jurídica ao feto anencefálico não estaria o Supremo perante julgamento tão delicado parece importante que afirmar a atricidade do aborto nessa hipótese não é a via mais correta ante evidente proteção jurídica que se confere ao nascimento e está documentada a exaustão que o feto anencefálico pode nascer com vida a qual terá maior ou menor duração a depender dos diversos fatores além disso em uma sociedade heterogênea que tem o princípio constitucional pluralismo político parece-me também inadequado tratar o aborto do feto anencefálico como fato atípico pois tal postura figura seria até mesmo ofensiva aquela parte da sociedade que defende a vida e a dignidade desses fetos isso também decorre que não se pode simplesmente tutelar o direito de praticar o aborto dos fetos anencefálicos com base no princípio da dignidade da pessoa humana ou do fundamento da inicial visto que conforme asseverou o tribunal constitucional alemão também o massituro deve ser protegido por essa cláusula constitucional até mesmo porque o desenvolvimento da vida passa necessariamente pelo estágio fetal há questões que quando debatidos pela comunidade tendem a dividir a mais do que aproximada isto é assuntos que ao serem trazidos à discussão pública geram maior polarização entre os extremos expostos do que convergências as questões capazes de gerar esse tipo de reação foram denominadas por Samantha Benson de desacordos morais razoáveis as sociedades plurais enfrentam esse dilema eu estou então presidente dizendo o seguinte conforme acelerei entendo que a regra do código penal brasileiro é a avidação do aborto de forma que não se pode considerar a típica conduta direcionada a provocar a solução de continuidade do feto anencefalo visto que isto pode nascer com vida gerando reflexos jurídicos e psíquicos de viéses diversos e assim a abreviação dessa gravidez está inserido sim no suposto fato da regra penal em exame então eu estou referindo aqui as regras do artigo 124 126 128 dos fundamentos que compõem a causa de pedido da presidente da DPF o resto é analisar aquele referente a necessidade de se conferir o conjunto normativo do código penal transcrito acima de uma interpretação evolutiva isso porque a parte especial do código é de 1940 momento em que ainda não se deslumbrava possível diagnosticar a anencefalia fetal tal como foi amplamente destacado o aborto dos fetos anencefalos apenas aparentemente é uma questão capaz de gerar desacordo moral razoável ao contrário do que pode ocorrer com o aborto puro e simples isso fica evidente ao se constatar que desde 40 o ordenamento jurídico brasileiro convive com duas hipóteses de aborto permitidos pela legislação já foi amplamente destacar significa dizer que a interrupção antecipada da gravidez não é algo completamente estranho à sociedade plural brasileira o primeiro caso cuida do chamado aborto necessário ou terapêutico realizado quando não há outro meio de salvar a vida da mãe nesse caso o legislador fez a opção de não punir o aborto ante o evidente estado de necessidade que se coloca protege-se portanto a vida da mãe e sua saúde física preencinde-se do consentimento da gestante nessa hipótese a segunda relativa ao aborto é aquela em que a gravidez é resultante do estupro hipótese em que se requer o consentimento da gestante ou do seu representante legal uma vez que o que se visa proteger é a saúde psíquica da mulher nota-se que aqui o feto pode ser perfeitamente viável e ainda assim desde 40 o legislador penal dada a violência psíquica da ocorrência e a possível complexidade da relação entre mãe e filha resultando do estupro deixa a escolha da gestante a continuidade ou não da gravidez com efeito é possível aferir um norte interpretativo a partir das próprias opções do legislador que transitam entre o estado de necessidade e a inexigibilidade de conduta diversa a gestação do feto no céfalo com somente minhas informações colhidas na instrução do processo inequivocamente traz riscos adicionais à mulher por certo que pelo menos na maioria das vezes esses riscos não atingem a gravidade requerida no artigo 128 1 mas são consideráveis entre mentes presidente o aborto do feto no céfalo tem por objetivo princípio zelar pela saúde psíquica da gestante uma vez que desde o diagnóstico da anomalia que pode ocorrer a partir do terceiro mês de gestação até o parto a mulher conviverá com o sofrimento de carregar consigo um feto que não conseguirá sobreviver segundo a medicina afirma com elevadíssimo grau de certeza essa hipótese assemelha-se em sua estrutura lógica funcional ao aborto de feto resultante de estupro em que a principal intenção da norma é também a proteção da saúde psíquica da gestante com a relevante distinção de que neste caso o feto é saudável a interpretação evolutiva sugerida pela inicial do Estado demanda exegérides e construtiva do tribunal ante o surgimento de um novo contexto fático jurídico bastante distinto daquele em que se deu a edição da parte especial do código penal brasileiro calha nesse sentido a sempre atual advertência do citado Hungria a lei não pode ficar inflexível e perpetuamente ancorada nas ideias e conceitos que atuarem em sua gênese não se pode recusar seja qual for a lei a denominar a interpretação progressiva dativa evolutiva a lógica da lei conforme se sentiu a Maggiore não é estática e cristalizada mas dinâmica e evolutiva o juiz pode e deve interpretar a lei ao fluxo de supervinentes princípios científicos e práticos de modo a adaptá-la aos novos aspectos da vida social pois a gente já não se procura a menslege no pensamento do legislador ao tempo mais ou menos remoto em que foi elaborada a lei mas no espírito evoluído da sociedade e no imanente que se transforma em avanço da civilização é o desafio ora posto interpretar a lei ao fluxo de supervinentes princípios científicos e práticos de modo a adaptá-los aos novos aspectos da vida social e para tanto não é preciso sequer abandonar a própria dogmática do direito penal seus institutos porquanto ao lado da tipicidade penal sobejam tipos de justificadores excludentes de ilicitude e de culpabilidade inclusive enquanto controvertido na doutrina é possível uma vez reconhecida a razoabilidade subjacente da tutela postulada vislumbrar a hipótese de causa supralegal de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade nesse sentido o saudoso Francisco de Assis Toledo anotava é que as causas de justificação ou normas permissivas não se restringem numa estreita concepção positivista do direito às hipóteses previstas em lei preciso igualmente estender-se a aquelas hipóteses que sem limitações legalistas derivam necessariamente do direito vigente e das suas fontes além disso como não pode o legislador prever todas as mutações das condições materiais e dos valores éticos sociais a criação de novas causas de justificação ainda não traduzidas em lei torna-se imperiosa necessidade para a correta e justa aplicação da lei penal presidente veja essa passagem lapidar desse notável penalista brasileiro dizendo que pode haver causas de justificação que não estão sequer previstas em lei e novidado em matéria penal acentuam-se as preocupações e precauções quando tangenciamos a literalidade da regra porém não é demasiado relembrar que o possível da legalidade consubstancia uma garantia em prol do cidadão destacando o que ensina um notável penalista português Jorge de Figueiredo Dias por outro lado a aludida forma diferenciada como os tipos incriminadores e os justificadores atuam relativamente a mostração da ilicitude de uma concreta ação um visando fundamental a ilicitude e outros visando excluídos conduz a conclusão verdadeiramente primarcial de que a causa justificativa ao contrário de constitucional e legalmente sucede com o tipo incriminador não está sujeito impossível a máxima num crime sinelé nem as suas consequências sob pena de outro modo de se estar a fazer funcionar aquele princípio contra a sua razão teleológica político-criminal constitucional e dogmática a saber de constituir uma garantia contra intervenções arbitrárias do poder punitivo do Estado e por conseguinte uma trave inestra de todo o sistema jurídico constitucional e legal de garantia dos direitos e liberdades do cidadão de start o caminho para que esta corte construa uma solução legítima para a apresentação como antes afirmado pode ser extraído da própria opção do legislador que ao excepcionar as hipóteses de aborto necessário do aborto humanitário de 128 1 e 2 expressou os valores e bens jurídicos protegidos no aborto dos certos anemocéfalos há o comprometimento da saúde física do gestante por isso não é tão grave quanto no aborto necessário no entanto existe um diagnóstico que confere certeza praticamente absoluta de que o feto não sobreviverá a mais do que algumas horas se tanto o que pode causar grave dano psíquico à gestante não é o caso de comparação entre danos psíquicos causados pela frustração proveniente de um diagnóstico de anencefalia aquele oriundo de uma gravidez resultante de estupro porém neste caso a legislação não punha o aborto em que o feto é perfeitamente saudável ao passo que a mesma legislação ainda não disciplinou o aborto dos fetos anemocéfalos em que também há o dano psíquico à gestante aliado à inviabilidade quase certa da vida extra uterina do feto essas constatações permitem concluir conforme afirmei há pouco que o aborto de fetos anemocéfalos está certamente compreendido parece-me entre as duas causas excludentes da ilicitude já prevista no código penal todavia ele não imaginário para o legislador de 40 em razão das próprias limitações tecnológicas existentes com o avanço das técnicas de diagnóstico tornou-se comum relativamente simples descobrir a anencefalia fetal do modo que a não inclusão na legislação penal dessa hipótese de excludente de ilicitude pode ser considerada uma missão legislativa não condizente com o espírito do próprio código penal e também não compatível com a constituição subscrevo presidente as palavras aqui já exprimidas no sentido de que não é razoável não parece tolerável que se imponha a mulher esse tamanho ônus a falta de um modelo institucional adequado para resolver esta questão nós vimos naquele célebre caso referente a união estável de pessoas do mesmo sexo a importância de um modelo institucional de proteção para que as pessoas não sofressem uma indevida discriminação e aceitamos essa tese para romper com um impasse verificado no processo deliberativo legislativo e constitucional a falta de um modelo adequado contribuía para a desproteção dessas pessoas neste caso a falta de um modelo institucional adequado de excludente ou de justificativa da prática contribui para essa verdadeira tortura psíquica e física dessas pessoas causando danos talvez indeléveis na psique e na alma dessas pessoas daí me parece imperioso que se encontre a solução e eu estou muito preocupado presidente ministro Lewandowski chamava a atenção para o problema da legitimação em que medida esta corte pode romper com esse seu papel chamado legislador negativo e construir soluções me parece que aqui está um caso em que se impõe essa solução de que a falta de um modelo institucional de um modelo normativo acaba por ocasionar uma agravar um estado de tratamento que o tema comporta o tratamento que a matéria requer a inconstitucionalidade desta da omissão legislativa mencionada está na ofensa à integridade física e psíquica da mulher bem como na violação ao seu direito à privacidade e intimidade aliados à ofensa à autonomia da vontade isso porque se trata apenas de uma autorização condicionada para a prática do aborto do modo que competirá como na hipótese do aborto de fetores do plano de estupro a cada gestante de posse do seu diagnóstico de anencefalia fetal decidir que caminho seguir disso se segue que o Estado deverá disciplinar com todo zelo a questão relativa ao diagnóstico de anencefalia fetal visto que ele é a condição necessária à realização desse tipo de aborto desse modo utilizando-me da experiência do direito comparado bem como do quanto exposto na audiência pública realizado na corte sobre o tema sugiro que a decisão deverá emanar do Supremo Tribunal Federal impõe às autoridades competentes do Ministério da Saúde a obrigação de evitar normas de organização e procedimento que confiram segurança exigida a diagnóstico dessa espécie o qual pode servir de base à decisão de tal gravidade e o salto que no direito comparado muitas vezes exige-se como requisito para o abortamento em causa a existência de pelo menos dois, às vezes três diagnósticos no sentido da anencefalia produzidos por médicos distintos e por meios com ultrassonográficos além de cumprimento de um lapso temporal entre o diagnóstico e a cirurgia para que a gestante possa bem refletir sobre sua decisão o estabelecimento de ações positivas para o pai do Estado com a finalidade de prevenir a ocorrência do aborto e especialmente a concepção de fetos com a anencefalia é como já mencionei tendência em diversos ordenamentos jurídicos na atualidade tendo em vista o viés destinalizante que se vem adotando o Brasil segue nesse mesmo sentido e já possui medidas que priorizam a prevenção e não apenas a repressão da interrupção da gravidez em resolução do plenário do Conselho Nacional de Saúde homologada pelo Ministério da Saúde resolveu-se por atribuir ao Ministério da Saúde a responsabilidade de promoção de ações que visem a prevenção de anencefalia disponibilizando ácido fólico na rede básica de saúde para acesso de todas as mulheres no período pré-gestacional além de garantir a inclusão de ácido fólico nos insumos alimentícios propor que o Ministério do Ministério da Saúde assegure serviços de saúde qualificados para garantir o acesso às gestantes que desejarem manter ou interromper a gravidez inclusive proporcionando a mulher e seus familiares assistência terapêutica aos transtornos psíquicos decorrentes da gravidez de fetos anencefálicos nesse aí a preocupação em difundir e estimular o consumo de ácido fólico segundo estudos dificulta a ocorrência de más formações fetais não apenas a cefalia além de enfatizar a ansiedade ou a interrupção psicológica a exemplo do já adotado em outros países no tocante a realização do aborto nas hipóteses legalmente previstas o Ministério da Saúde elaborou a norma técnica de atenção humanizada ao abortamento direcionada aos profissionais de saúde sua redação estabelece um verdadeiro roteiro para o atendimento da gestante que pretende ou necessita abortar indicando como as gestantes devem ser orientadas para o período pós-abortamento em relação ao planejamento reprodutivo e métodos anticoncepcionais além disso a norma técnica também prevê o procedimento de justificação e autorização de interrupção da gravidez nos casos previstos em lei no âmbito do Sistema Único de Saúde este processo é composto por quatro fases que incluem a necessidade de relato circunstanciado do evento perante dois profissionais de saúde e do SUS parecer técnico de profissional especialista avaliação de equipe de saúde multiprofissional que deve ser composta no mínimo obstetra anestesista enfermeira assistente social e ou psicólogo a segurança do diagnóstico é que poderá na prática tutelar o direito à privacidade da mulher bem como a boa utilização da autonomia da vontade individual com o intuito de permitir que tome consciência e segurança com consciência e segurança qualquer decisão sobre tema tão delicado a corte portanto a meu ver deve recomendar fortemente que o Ministério da Saúde edite além das já existentes normas específicas sobre aborto de fetos anencefalos que cuidem em especial da presteza do diagnóstico isso porque é esta providência que trará a segurança mínima exigida para que a gestante tome a difícil decisão de interromper e continuar a gravidez de feto diagnosticado com anencefalia Presidente então nesta linha que me vista já as considerações aqui feitas eu faço depois considerações sobre a interpretação conforme e estou então me manifestando na linha do cabimento para dizer que tal como vivenciado na realidade italiana não seria incorreto considerar a possibilidade de que também entre nós o Supremo ante a primeira publicidade de atualização do conteúdo normativo do artigo 128 do quadro penal de 1940 em conformidade com a Constituição de 28 venha a prolatar uma decisão em intervenção conforme com esses efeitos aditivos de que eu falava para admitir que além do aborto necessário quando não há outro meio de salvar a vida da gestante e do aborto no caso de gravidez resultante de estupro não se deve punir o aborto praticado por médicos com o sentimento da gestante se o feto padece de anencefalia essa parece ser uma técnica viável de decisão que de nenhuma maneira atenta contra os princípios da legalidade reserva de lei estrita e da tipicidade penal faço a meu ver porém uma imprescindível ressalva é que as decisões manipulativas de efeitos aditivos como essa que se propõe devem observar limites funcionais claro isto é elas devem submeter-se à liberdade de conformação do legislador que poderá a qualquer tempo reparar sua missão quanto ao assunto desse modo é preciso reconhecer que a decisão desta corte não impedirá o advento de legislação sobre o tema devendo antes servir de estímulo à atuação do legislador assim presidente com essas considerações voto no sentido da procedência da avaliação de descumprimento de preceito fundamental para dar interpretação conforme a constituição com esses efeitos aditivos para estabelecer que não se pune o aborto praticado por médico com o consentimento da gestante se o feto padece de anencefalia para o cumprimento desta decisão parece indispensável que as autoridades competentes regulamentam adequadamente com normas de organização e procedimento ou reconhecimento da anencefalia enquanto pendente de regulamentação a anencefalia deverá ser atestada por um mínimo de dois laudos diagnósticos produzidos por médicos distintos e segundo técnicas de exame atuais e suficientemente seguras assim presidente manifesto-me no sentido da procedência da ADPF pedindo venha ao ministro Lewandowski que nos brindou com um brilhante e cuidadoso voto referindo a pontos específicos da limitação inclusive do legislador da necessidade de que o legislador tome as deliberações a propósito do tema e fazendo as ressalvas devido quanto a diversos fundamentos estendidos nos votos inclusive no voto proferido pelo relator é assim que me me fecha presidente sustento a sessão por 20 minutos de que o legislador se inscreva querido pelo eminente ministro Marco Aurélio, relator da presente causa, bem assim registrar a excelência dos pronunciamentos dos eminentes juízes dessa Suprema Corte que me precederam nesse julgamento. Além de ressaltar as valiosíssimas sustentações orais aqui produzidas, seja pela parte ora-arguente, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, seja pelo eminente Procurador-Geral da República. E também, Sr. Presidente, a semelhança do que já afirmara no julgamento da ADIM 3510, que versou o tema da utilização de terapias celulares com células-tronco embrionárias destinadas ao tratamento de doenças ou de alterações degenerativas, também desejo registrar que, nesse caso, e em quase 44 anos de atuação na área jurídica, primeiro como membro do Ministério Público paulista e agora como juiz do Supremo Tribunal Federal, nunca participei de um processo que se revestisse da magnitude que assume o presente julgamento. Esse julgamento, Sr. Presidente, em que estamos a discutir o alcance e o sentido da vida e da morte, revela que o direito, em nosso país, estruturado sob a égide de um Estado laico, secular e democrático, é capaz de conferir dignidade às experiências da vida e também aos mistérios insondáveis da morte, possibilitando, assim, que esta Suprema Corte supere os graves desafios representados pelos dilemas éticos e jurídicos resultantes do litígio, ora em debate, o que permitirá ao Tribunal, no caso em análise, proferir decisão impregnada da mais elevada transcendência, porque motivada pelo exame de temas instigantes que nos estimulam a julgar esta controvérsia a partir da perspectiva emancipatória dos direitos humanos. Devo ter presente, no entanto, Sr. Presidente, na apreciação desta controvérsia, a grave advertência lançada pelo saudoso ministro Luiz Galotti, de que, em casos emblemáticos como este, o Supremo Tribunal Federal, ao proferir o seu julgamento, poderá, ele próprio, ser julgado pela nação. Este, Sr. Presidente, é um julgamento que se mostra fiel ao espírito de nossa era e à realidade de nossos tempos, pois reflete a esperança de um número indeterminado de mulheres que, embora confrontadas com a triste e dramática situação de serem portadoras de feto anencefálico, estão a receber, hoje, aqui e agora, o amparo jurisdicional do Supremo Tribunal Federal, que lhes garante o exercício, em plenitude, do direito de escolha entre prosseguir no curso natural da gestação e optar, sem receio, de punição criminal ou de indevida interferência do Estado em sua esfera de autonomia privada pela antecipação terapêutica de parto. Também entendo legítimo, Sr. Presidente, e irrelevante, na linha do que foi salientado pelo eminente ministro Gilmar Mendes, a intervenção de organizações religiosas como a Missi Curia nos processos, em geral, de fiscalização abstrata, de constitucionalidade. Na realidade, nós sabemos, a intervenção do Amicus Curia atua como fator de pluralização do debate constitucional e permite conferir resposta à questão da legitimidade democrática das decisões do Supremo Tribunal Federal. Pois não. Quanto a essa matéria, houve abertura, houve a participação dos diversos segmentos na audiência pública realizada. não se brecou na audiência pública a veiculação de ideias. Sim, foi extremamente democrática, sim, a participação dos dobradores da sociedade civil. Houve um desobramento, mas não conseguimos realizar a audiência pública em uma única assentada. Fizemos quatro assentadas em dois dias. Sim, houve quatro realmente sessões importantes. Em quatro dias, aliás. Nós temos o registro dessas intervenções e isso já é um fator de grande importância. Apenas eu me refiro, digamos, à possibilidade de uma maior intervenção processual. E digo, senhor presidente, que com a efetiva atuação dos sujeitos processuais e com a intervenção de entidades e instituições representativas da sociedade civil, inclusive de associações e entidades religiosas, qualquer que seja a denominação confessional de tais entes, pluraliza-se o debate constitucional em torno de matérias que venham a ser submetidas a julgamento por esta Corte. E permite que o Supremo Tribunal Federal disponha de todos os elementos necessários à resolução da controvérsia, viabilizando-se com tal abertura procedimental a superação da grave questão pertinente à legitimidade democrática das decisões emanadas desta Corte, quando no exercício do seu extraordinário poder de efetuar em abstrato o controle concentrado de constitucionalidade. Nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho da jurisdição constitucional, qualifica-se, tal como salienta o eminente ministro Gilmar Mendes em obra doutrinária, qualifica-se como mediador entre as diferentes forças com legitimação no processo constitucional, em ordem a pluralizar, em abordagem que deriva da abertura material da Constituição, o próprio debate em torno do litígio constitucional, conferindo-se desse modo expressão real e efetiva ao princípio democrático, tudo para que não se instaure, no âmbito do controle normativo abstrato, um indesejável déficit de legitimidade das decisões que o Supremo Tribunal profere no exercício em abstrato dos poderes inerentes à jurisdição constitucional. É, portanto, nesse papel e extremo relevo de intermediário entre as diversas forças que se antagonizam nos processos de fiscalização concentrada que o Supremo Tribunal Federal atua, considerando, de um lado, a transcendência das questões constitucionais que venham a ser, neles, suscitadas, e tendo em vista, de outro, o sentido legitimador da intervenção de representantes e instituições da sociedade civil a quem se devem sejar, inclusive às entidades e organizações religiosas, a possibilidade de eles próprios oferecerem alternativas para a interpretação constitucional no que se refere aos pontos em torno dos quais se instaurou a controvérsia jurídica. É certo, por isso, meu presidente, e tal como aqui foi ressaltado pelo eminente ministro Marco Aurélio, relator desta causa, que a presente controvérsia jurídica, ainda que impregnada de evidente interdisciplinaridade temática, não pode nem deve ser reconhecida como uma disputa entre Estado e Igreja, entre poder secular e poder espiritual, entre fé e razão, entre princípios jurídicos e postulados e postulados teológicos. Na realidade, o debate em torno da possibilidade de antecipação terapêutica de parto do feto anencefálico não pode ser reduzido à dimensão de uma litigiosidade entre o poder temporal e o poder espiritual, pois o sistema jurídico brasileiro estabelece, desde o histórico decreto 119-A, de 7 de janeiro de 1890, elaborado por Rui Barbosa e também por Demétrio Ribeiro, então, membros do governo provisório da República, a separação entre Estado e Igreja, com o afastamento do modelo imperial consagrado na Carta Monárquica de 1824, que proclamava o catolicismo como religião oficial do Estado brasileiro. Todos sabemos que a laicidade traduz, desde 1890, em nosso país, um postulado essencial da organização institucional do Estado brasileiro, representando, nesse contexto, uma decisão política fundamental adotada pelos fundadores da República, cuja opção, consideradas as circunstâncias históricas então presentes, teve em perspectiva a desgastante experiência proporcionada pela Carta Política do Império do Brasil, notadamente aquela resultante do gravíssimo conflito que se instaurou entre o Estado monárquico brasileiro e a Igreja Católica Romana, a conhecida a questão religiosa ou controvérsia episcopo-maçônica entre 1872 e 1875 que opôs o trono imperial ao altar católico. É interessante observar neste ponto que, posteriormente à Proclamação da República, o presidente Campos Salles, ainda presidente eleito, faz uma viagem à Europa e visita alguns chefes de Estado e esteve no Vaticano sendo recebido por sua santidade o Papa Leão XIII, grande formulador da doutrina social da Igreja Católica, com o seu cérebro encíclico que aderraram, novaram, sobre as coisas novas. E nesta conversa, assistida por quem seria o futuro assessor de imprensa de Campos Salles, e esse relato consta de um livro escrito por esse jornalista chamado Campos Salles na Europa, o Papa Leão XIII observava que em função do novo regime republicano instaurado no Brasil, mostrava-se importante a separação entre a Igreja e o Estado, mostrava-se de vital importância para a liberdade religiosa a separação institucional entre a Igreja e o Estado, e lembrava, então, os incidentes graves que tumultuaram as relações entre o poder civil e o poder religioso no contexto da conhecida questão religiosa, da questão episcopo-maçônica, e que essa separação deveria significar, na verdade, o próprio pressuposto viabilizador do exercício da liberdade religiosa. São observações feitas, então, por união 13, nessa audiência concedida ao então presidente eleito Campos Salles. Mas o fato, senhor presidente, é que a laicidade do Estado, enquanto princípio fundamental da ordem constitucional brasileira, que impõe a separação entre Igreja e Estado, e que vem a ser atenuada em 1934, com a Constituição promulgada naquele ano, em 16 de julho de 1934, mas a laicidade do Estado não só reconhece a todos a liberdade de religião, consistente no direito de professar ou de não professar qualquer confissão religiosa, como assegura a absoluta igualdade dos cidadãos em matéria de crença, garantindo ainda às pessoas plena liberdade de consciência e de culto. nesse contexto e considerado o delineamento constitucional da matéria em nosso sistema jurídico, impõe-se, como elemento viabilizador da liberdade religiosa, a preservação da separação entre Estado e Igreja, a significar, portanto, que no Estado laico, como o é o Estado brasileiro, haverá sempre uma clara e precisa demarcação de domínios próprios de atuação e de incidência do poder civil ou do poder secular e do poder religioso ou do poder espiritual, de tal modo que a escolha ou não de uma fé religiosa revele-se questão de ordem estritamente privada, vedada no ponto qualquer interferência estatal, proibido ainda ao Estado o exercício de sua atividade com apoio em princípios teológicos ou em razões de ordem confissional ou ainda em artigos de fé sendo irrelevante em face da exigência constitucional de laicidade do Estado que se trate de dogmas consagrados por determinada religião considerada hegemônica no meio social sob pena de concepções de certa denominação religiosa transformarem-se inconstitucionalmente em critério definidor das decisões estatais e da formulação e execução de políticas governamentais o fato recusável senhor presidente é que nesta república laica o direito não se submete a religião embora a respeite e as autoridades incumbidas de aplicá-lo devem despojar-se como já havia sabientado em julgamento do anterior e as autoridades incumbidas de aplicar o direito devem despojar-se de pré-compreensões em matéria confissional em ordem a não fazer repercutir sobre o processo de poder quando no exercício de suas funções as suas próprias convicções religiosas em matéria confissional portanto senhor presidente o estado brasileiro há de se manter em posição de estrita neutralidade axiológica em ordem a preservar em favor dos cidadãos a integridade do seu direito fundamental à liberdade religiosa o estado não tem nem pode ter interesses confeccionais ao estado é indiferente o conteúdo das ideias religiosas que eventualmente venham a circular e a ser pregadas por qualquer grupo confissional mesmo porque não é lícito ao poder público interditá-las ou censurá-las sem incorrer caso assim venha a agir em inaceitável interferência em domínio naturalmente estranho às atividades estatais importante reconhecer portanto senhor presidente que temas de caráter teológico ou concepções de índole de índole confeccional que busquem atribuir densidade teórica a ideias propagadas pelos seguidores de qualquer fé religiosa estão fora do alcance do poder sensório do estado sob pena de gravíssima frustração da liberdade constitucional de crença e de disseminação sempre legítima no âmbito privado das mensagens inerentes às doutrinas confeccionais em geral daí porque essa suprema curta não pode resolver qualquer controvérsia sobre uma perspectiva de índole estritamente confeccional o único critério a ser utilizado portanto tal como já salientado no doutíssimo voto proferido pelo eminente ministro Marco Aurélio o único critério a ser utilizado na solução da controvérsia hora em exame é aquele que se fundamenta no texto da constituição dos tratados e convenções internacionais e das leis da república e que se revela informado por razões de ordem eminentemente social e de natureza pública em ordem a viabilizar a mulher e ao profissional da área de saúde a interrupção da gestação de feto acometido de anencefalia sem que se incorra nas sanções culminadas no ordenamento penal brasileiro o Supremo Tribunal Federal Sr. Presidente no estágio em que já se acha este julgamento está a reconhecer que a mulher apoiada em razões fundadas em seus direitos reprodutivos e protegida pela eficácia incontrastável dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana da liberdade da autodeterminação pessoal e da intimidade tem o direito insuprimível de optar pela antecipação terapêutica de parto nos casos de comprovada malformação fetal por anencefalia ou então legitimada por razões que decorrem de sua autonomia privada o direito de manifestar a sua vontade individual em clima de absoluta liberdade pelo prosseguimento natural do processo fisiológico de gestação este julgamento conserve como já aqui acentuado em todos os votos a uma arguição de descumprimento de preceito fundamental na qual se postula seja declarado pelo Supremo Tribunal Federal verbes que as normas penais sobre aborto não incidem sobre a hipótese de antecipação de parto de feto anencefálico quando tal condição seja atestada por laudo médico fecha aspas e como já foi relembrado em todos os votos a partir daquele profilido pelo eminente ministro Marco Aurélio e ontem com particular ênfase mencionado pelo eminente ministro Carmo Indúcia nós não estamos autorizando práticas abortivas não estamos com este julgamento legitimando a prática do aborto essa é uma outra questão que eventualmente poderá ser submetida a apreciação desta corte em outro momento mas não é o de que se cuida no caso ao contrário o que vem sendo acentuado nos diversos votos que compõem a corrente majoritária é que a noção de antecipação terapêutica de parto não se subsume ao conceito normativo de aborto após esse senhor presidente apresentar a DPF pois não pontuasse esse aspecto não estamos escancarando as portas para práticas abortivas que não tem nada a ver com a discussão desse caso analisado por ângulos jurídicos constitucionais legais específicos exatamente e como enfim eu não vou ler o meu voto na íntegra é um voto extenso longo mas vou apenas destacar alguns pontos que me parecem mais relevantes mas há uma passagem em que eu também analiso como já o fizeram os eminentes juízes nesse tribunal as relações entre a anencefalia e o direito penal e aqui é claro há diversas incursões que podem ser feitas analisando-se digamos os diversos aspectos dessa questão que é sob o ângulo da exclusão de tipicidade penal ou sob a perspectiva da inexigibilidade de outra conduta ou que descaracterizaria a culpabilidade mas de qualquer maneira argumentos que vão em suma vão descaracterizar a própria noção dogmática de crime mas apoia-se senhor presidente da presidência da DPF na alegação de que aspas a vida intrauterina dos fetos anencefálicos corresponde a rigor apenas ao funcionamento de seus órgãos mantido pelo corpo da gestante ao corpo está ligado da mesma forma que os órgãos de um indivíduo cuja morte cerebral tenha sido constatada podem ser mantidos em funcionamento por aparelhos a ele conectados afirmou-se também que se não há na hipótese vida a ser protegida nada justifica a restrição aos direitos fundamentais da gestante os valores da dignidade da liberdade da saúde que a obrigação levar a cabo a gravidez acarreta eis que em tal hipótese segundo sustentado pelo argumento a incidência da norma penal no caso será inteiramente desproporcional e inconstitucional como analisarei mais à frente e aqui já foi salientado também pelos eminentes ministros e hoje em particular pelo eminente ministro Carlos Brito a constituição do Brasil não define o que seja vida não define o que seja a morte essa é uma concepção que há de ser extraída de outros dados de outros elementos normativos e uma vez que a constituição realmente embora preservando a inviolabilidade do direito à vida como uma prerrogativa fundamental não diz em que consiste como se delineia a noção de vida quando começa a vida porque na verdade como vou destacar em passagem no meu voto tal seja a posição doutrinária ou científica que se adote são vários os inícios da vida são vários os inícios da vida busque-se portanto senhor presidente na presente sede de argumentação de descumprimento seja declarada a inaplicabilidade dos dispositivos penais relativos ao crime de aborto naquelas hipóteses de antecipação terapêutica de parto de fetos anencefálicos procedendo-se para tanto a um juízo de ponderação de valores eis que segundo sustenta a confederação arguente a permanência de um feto destituído de viabilidade incapaz portanto de sobreviver autonomamente em ambiente extrauterino não pode justificar quanto a gestante aspas o imenso sofrimento a que esta estará sujeita por meses a fio submetendo-se inutilmente às transformações físicas e psicológicas trazidas pela gravidez a irrecusável magnitude do direito à vida e a discussão em torno de sua titularidade notariamente ser considerada quanto a esta a perspectiva enfatizada pela doita procuradoria geral da república impõe no confronto de tais valores com aqueles que se fundam também nos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres ainda mais se se tiver presente sob tal aspecto que esses direitos entre os quais se acham os de praticar sobre determinadas condições segundo proclam as próprias declarações internacionais a que eu me referirei mais à frente o aborto seguro o safe abortion o de controlar a própria fecundidade e o de decidir de forma livre autônoma e responsável sobre questões atinentes à sua sexualidade representam projeção expressiva dos direitos humanos reconhecidos às mulheres pelas sucessivas conferências internacionais promovidas pelas Nações Unidas na década de 90 em especial a conferência de Viena sobre direitos humanos de 1993 a conferência do Cairo sobre população e desenvolvimento de 1994 e a quarta conferência mundial sobre a mulher de 1995 realizada em Pequim em Beijing quando esses aspectos concernentes aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres foram destacados e inclusive o direito de a mulher controlar não só a própria sexualidade mas o direito de ela dispor do poder autônomo de controlar a sua própria fecundidade eu lendo o itinerário histórico senhor presidente percorrido pelas mulheres e aqui seja o nosso país seja no âmbito da comunidade internacional revela a trajetória impregnada de notáveis avanços eu aqui senhor presidente eu vou pular essa passagem mas eu falo sobre a consolidação da condição feminina a luta das mulheres em busca dos seus direitos a tal ponto que na década de 90 nossas conferências internacionais aqui eu aludi todas elas realizadas sobre a égide das nações unidas houve necessidade dos estados que participaram que intervieram naquelas discussões isso consta da plataforma de ação isso consta das declarações que emanaram de tais conferências internacionais houve necessidade de se proclamar o que pode parecer absolutamente desnecessário e estranho de que os direitos das mulheres são também direitos humanos e a partir daí uma vez que há alguns estados que orientados por certo fundamentalismo negam a mulher direitos básicos que a tradição ocidental tem sempre a elas reconhecido mas de qualquer maneira eu faço aqui algumas considerações senhor presidente e digo que e destaco em particular a declaração e programa de ação de Viena declaração e programa que foram adotados pela ONU em 93 e destaco passagens em que esse importante instrumento internacional ao reconhecer que os direitos das mulheres além de inalienáveis aspas constituem em parte integral e indivisível dos direitos humanos universais fecha aspas deu expressão prioritária a plena participação das mulheres em condições de igualdade etc e tal as exortações emanadas dessa e de outras conferências internacionais exortações que instaram de modo particularmente expressivo que as mulheres tenham pleno e igual acesso e eu transcrevo aqui estou reproduzindo textualmente passagem dessas declarações que aspas as mulheres tenham pleno e igual acesso aos direitos humanos e que esta seja uma prioridade para os governos dos estados nacionais e para as próprias nações unidas enfatizando-se a importância da interação e da plena participação das mulheres como agentes e beneficiárias do processo de desenvolvimento tudo isso com a finalidade de pôr em relevo a necessidade de se trabalhar no sentido de eliminar todas as formas de violência de discriminação de restrições sociais culturais jurídicas contra as mulheres quer na vida pública quer na esfera privada afirmo que esse mesmo compromisso veio a ser reiterado em Pequim em Beijing na quarta conferência mundial sobre os direitos da mulher em 1995 quando uma vez mais conclamaram-se os governos dos estados nacionais a urgente adoção de medidas destinadas precisamente a preservar a integridade da condição feminina e a consolidar toda aquela gama de direitos universais em favor da própria mulher a seguir o senhor presidente eu destaco que o eminente embaixador José Augusto Linnigan Alves em lapidar reflexão crítica sobre o tema pertinente à condição feminina inclusive no que se refere ao exercício dos denominados direitos sexuais e reprodutivos expendeu considerações extremamente relevantes precisamente sobre esse processo de afirmação de expansão e de consolidação dos direitos básicos da mulher no século XX analisando-os em função dessas diversas conferências internacionais promovidas sobre a égide das nações unidas refiro-me ainda no ponto por oportuno senhor presidente destaco a precisa observação do ilustre magistrado e professor Guilherme Calmon Nogueira da Gama feito em estudo no qual examina questões de bioética e de biodireito associadas ao tema da reprodução humana da saúde sexual e reprodutiva e da parentalidade responsável noção esta fundada no exercício consciente pelas pessoas dos direitos reprodutivos de que são titulares salienta esse ilustre autor que o movimento tendente à igualdade entre o homem e a mulher revela que os direitos fundamentais da mulher também se referem aos direitos reprodutivos e sexuais e nesse passo a aquisição e o efetivo exercício de tais direitos dependem não da igualdade meramente formal mas da igualdade especialmente da igualdade material entre os gêneros masculino e feminino na condução de questões pessoais relacionadas ao exercício da sexualidade ao exercício da procriação no campo internacional relembra professor e magistrado Guilherme Calmon Nogueira da Gama a lição da ilustre professora Flávia Piovisan que aponta a conferência do CAIRO conferência internacional sobre população e desenvolvimento de 1994 como um evento internacional que proporcionou a formulação de importantes princípios éticos relacionados à esfera dos direitos reprodutivos como o reconhecimento dos direitos reprodutivos como expressão sensível dos direitos humanos pelos Estados o direito da pessoa de ter controle sobre questões referentes à sua própria sexualidade à sua própria fecundidade à sua própria saúde sexual e reprodutiva liberdade de decisão sem coerção sem discriminação ou sem violência como também direito fundamental e faço essas considerações senhor presidente precisamente no plano dos direitos sexuais e reprodutivos não questiono não questiono como aqui todos afirmaram senhor presidente não questiono a sacralidade e a inviolabilidade do direito à vida reconheço ainda para além da adesão a quaisquer artigos de fé que o direito à vida reveste-se em sua significação mais profunda de um sentido de inegável fundamentalidade não importei dos modelos políticos sociais ou jurídicos que disciplinem a organização dos Estados pois qualquer que seja o contexto histórico em que nos situamos o valor incomparável da pessoa humana representará sempre o núcleo fundante e eticamente legitimador dos ordenamentos estatais ressalto ressalto ainda por irrecusável a essencialidade que assume em nosso sistema jurídico como fator estruturante do ordenamento estatal a dignidade da pessoa humana o postulado da dignidade da pessoa humana considerada centralidade desse princípio essencial representa um significativo valor interpretativo e aqui sempre relembro as expressões do saudoso professor Miguel Reale quando se referia ao postulado da dignidade humana verdadeiro valor fonte que conforma e inspira todo ordenamento funcional e positivo vigente em nosso país e traduz de modo expressivo um dos fundamentos em que se assenta entre nós a ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de direito funcional ver-se daí senhor presidente considerado o quadro normativo em que preponderam declarações constitucionais e internacionais de direitos que o Supremo Tribunal Federal se defronta neste caso com um grande desafio consistente em extrair dessas mesmas declarações internacionais e proclamações constitucionais de direitos a sua máxima eficácia em ordem a tornar possível o acesso dos indivíduos e dos grupos sociais a sistemas institucionalizados de proteção aos direitos fundamentais da pessoa humana sobre pena de a liberdade tornar-se uma palavra vã não se pode desconhecer que se delineia hoje senhor presidente uma nova perspectiva no plano do direito internacional é que ao contrário dos padrões ortodoxos consagrados pelo direito internacional clássico os tratados e convenções presentemente não mais consideram a pessoa humana como um sujeito estranho ao domínio de atuação dos planos dos estados no plano externo o eixo de atuação do direito internacional público contemporâneo passou a concentrar-se também na dimensão subjetiva da pessoa humana cuja essencial dignidade veio a ser reconhecida em sucessivas declarações e pactos internacionais como valor fundante do ordenamento jurídico sobre o qual repousa o edifício institucional dos estados nacionais importante destacar sob tal perspectiva que a conferência mundial sobre direitos humanos realizada em Viena em 1993 sobre os auspícios das nações unidas representou um passo decisivo no processo de reconhecimento consolidação e contínua expansão dos direitos básicos da pessoa humana notadamente dos direitos fundamentais da mulher dentre os quais como já referido se inscrevem os direitos sexuais e os direitos reprodutivos com todas as consequências que deles resultam a declaração e programa de ação de Viena adotada consensualmente pela conferência mundial sobre direitos humanos foi responsável com o seu anteobservo diplomata brasileiro José Augusto Lindgren Alves por significativos avanços conceituais que se projetaram nos planos concernentes à legitimidade das preocupações internacionais com os direitos humanos à interdependência entre democracia desenvolvimento e direitos humanos e ainda ao reconhecimento do sentido de universalidade dos direitos humanos e em particular a afirmação dos direitos sexuais e reprodutivos que viriam a ter no ano seguinte na conferência do Cairo um particular destaque direitos sexuais e reprodutivos que se qualificam tal como acentuado pelo eminente ministro Joaquim Barbosa no já várias vezes relembrado julgamento do HC 84-025 como aspas componentes indissociáveis do direito fundamental à liberdade e do princípio da autodeterminação pessoal ainda que assim alguns possam entender o senhor presidente penso que esse julgamento impõe no meu juízo dentre outros temas grave reflexão sobre a bioética do começo da vida em face até mesmo da própria secularização dos valores envolvidos neste processo é interessante observar que são diversas as abordagens em torno da formulação de um conceito substantivo sobre a definição bioética do momento exato em que o ser humano se inaugura como ente torne-se correto assinalar que vários podem ser os inícios da vida humana tal seja a opção que se faça por qualquer das formulações teóricas ou teses que buscam estabelecer conceitos bioéticos sobre o início da vida individual a esse respeito e consideradas as diversas propostas que se estabelecem em torno de tal matéria há diferentes teses científicas que discutem cada qual com argumentos próprios o início da vida destacando-se aqui várias abordagens que eu não vou apenas deixar registradas em meu voto existem várias teses a tese genética a tese embriológica a tese neurológica a tese ecológica a tese gradualista o fato senhor presidente que as divergências a propósito da definição do início da vida não se registram apenas no campo científico mas também projetam-se por igual no domínio filosófico e também no âmbito das religiões como evidencia um estudo altamente informativo sobre a questão em análise saber onde começa a vida é uma pergunta antiga tão velha quanto a arte de perguntar a questão despertou o interesse de Platão em seu livro República Platão defendeu a interrupção da gestação em todas as mulheres que engravidassem após os 40 anos por trás da afirmação estava a ideia de que casais deveriam gerar filhos para o estado durante um determinado período mas quando a mulher chegasse a essa idade tal função cessava e a indicação era clara o aborto para Platão não havia problema ético nesse ato pois acreditava que a alma entrava no corpo humano apenas no momento do nascimento as ideias de Platão repercutiram durante séculos estavam por trás de alguns conceitos que nortearam a ciência na antiguidade romana onde a interrupção da gravidez era considerada legal e moralmente aceitável sem se falar também naquela hipótese que aludiu ontem em seu excelente magnífico voto até agora proferido divergente eminente ministro Ricardo Lewandowski quando eu relembro que os romanos muitas vezes lançavam da rocha tarpeia alguns seres já nascidos que eram qualificados como monstrum monstrum com monstrum A CIDADE NO BRASIL